Ok, ok, ok. Eu vou em short, por favor. Um short, você viu eu? Boa! Eu posso ajudar para o market também. Não, não, não. Ah, essa você conhece, né Ken? Eu vou tentar chegar aqui. Um window, um window. Na esquerda... Não tem um market ainda. Um mais, Edward. Um mais, Edward. Um mais, Edward. Long, eIiii. Qual está que vós eu tenho? Qual está que vós eu tenho? Nice. Microfone mutado Microfone ativado Não é possível Que isso? Não é possível Não é possível NT total Já entraram em One League Tem um que entrou na janela e tem um no meio Olha, cadeira, cadeira! Bomba, bomba cadeira Tá, tinha 2 League agora Comeu o jungle Um jungle Janela pra direita Capturado Eu vou avançar Eu vou avançar Eu vou avançar Eu vou avançar Nada B Eu tô escutando pass Mano, tô tudo nas costas Oh, tem atrás de você, P Tá vendo, mas tá atrás deles também Eles não sabem Eu não sei o que aconteceu Cada um morto Mais nada Tinha ali Tinha ali Tá na escadinha ali A escadinha eu matei, pô Escuta a porta Lidinho, lá na porta Ou pedra agora Porta ou pedra Tontei Terra Au Au Tão esse cara parado Na igreja No walk ainda, na igreja Os caras no samples estão no mapa Puta que pariu Aí é grave É pra ficar aqui mesmo? Ai é grave Eu não posso tentar a volta Mas eu não posso conseguir A espada 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 A bomba foi feita. presencial, e aí é bom que essa equipe aí, ela esteja próxima a você, velho. Eu também moro ainda, quer? Peguei o pix errado, velho. Não, não, eu banghei e falei, eu vou matar ele. Parei que não, caralho. Ai, tô cego. Nossa, vou matar. Nossa, mano, que isso? Caralho, velho, o que aconteceu aqui, velho? Tô muito cego, tô muito cego. Ai, quase morreu. Peraí, peraí que eu sou esguio e eu vou burlar o sistema. Peraí que eu sou esguio e eu vou... Ah, ah! Hackearam, é vírus. Gal, ganhei o lelão da virgindade da menina. Não, não, não. Mas chegando na hora, ela era um rapaz de tromba. Não, não, cara. Como trapa-trato, tive que tirar a virgindade da tromba do rapaz. O quê? O barato sai caro e dói. Cara, você tá banido. Fez quanto tempo que não fuma, Gal? Eu não lembro. Eu não lembro, velho. Lê. Isso, isso, isso. Que bom. Que bom. Ah, que cola cara. Se falou que cola cara, você mamou lindinho, estou brincando, tamo junto cabeça de estrela em orbita. Lamentável, né, velho? Lamentável, né, velho? E tô vendo o tapa. Que walk, 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 walk. Walk, walk os dois juntos. Walk, 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 walk. Calma, calma, calma. Calma, calma, walk. Botei fogo dele, botei fogo, calma. Esquerda, olha aqui. Ali? e aí ah e botou fogo né tacou aleluia pro alto h e beleza e para de mim e mais tem mais de forçar tá só bem e aí e aí e aí e aí e aí Pete na boca? Tem escândalo, eu não te ajudava